Fala galera, Pablo Erickson na área, seja bem-vindo ao seu canal Moto Londres, seu canal de motos e velocidade todos os dias galera. De domingo a domingo tem um vídeo diferente aqui para vocês. Galera, essa daqui é uma nave que eu tô gravando aqui na Dafra, é a City Cruisin, essa daqui é a Cruisin, 150 cilindradas, uma das scooters mais bonitas do Brasil e eu vou contar para vocês o preço e alguns segredos dessa moto, tá bom? Só antes de mais nada, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta bastante o vídeo que você quer ver, porque de domingo a domingo eu trago uma moto diferente para você. Galera, Cruisin, 150 cilindradas, automática, 0km, essa aqui ela é 2023, vou contar o preço e os segredos para vocês, essa moto ela é semi-nova na verdade, a pessoa comprou ela, ela tá com 280km essa moto, tá? Muito nova mesmo, olha que lindas as carenagens, 2023 como eu falei, freio a disco, é aquele sistema CBS da Dafra, né? Olha só, 150, que moto linda galera, eu gostei bastante, scooter, eu vou falar, é um conforto para quem anda, olha o painel dessa nave galera, olha que bonito, como eu falei ela é automática, o câmbio dela não é câmbio, naquele sistema de polia, muito legal, olha que bonito, gostei bastante galera, as scooters elas têm um conforto enorme, não suja a perna, tem um lugar para você colocar o pé ali, protege você aí nos dias mais chuvosos, aqui é o pedaleiro aqui para andar o passageiro, 150 é uma moto boa para andar de dois, o que é legal da Dafra, é que as rodas da Dafra são um pouquinho maior, né? Da cruzinha aqui, isso gera conforto e segurança, principalmente a traseira dela, é um farol bonito, por que eu tô falando isso das rodas galera? Porque a roda maior aí, eu já tive de moto com roda pequena, e aí o que acontece? Às vezes o buraco, as curvas, maior assim, tem mais segurança, tá? 150 cilindradas, olha que show, tô encantado com essa moto aqui, com esse scooter da Dafra galera, cruzinho 150, muito bonita, olha só, deixa eu falar um pouquinho para vocês do preço, essa moto aqui, 2023 com 280 quilômetros, pessoal da Dafra aqui, já vou colocar o telefone da Eriton Motos em Londrina, aqui na Avenida JK, tá bom? Para você adquirir essa moto, você que é do Brasil inteiro, faz o Pix para eles aqui, que eles acabam mandando para você aí, combina o frete, né? Tem que pagar o frete, né galera? Às vezes você tá no Acre, e quer a moto, aí tem que pagar o frete, tá bom? Olha só, eles estão pedindo 14.990 nessa moto, 14.990, uma moto linda galera, eu adorei essa moto, essa aqui é a Dafra, é o modelo cruzinho, 14.990, vou jogar uns planos de pagamento aí, uns planos de pagamento para você, que você vai ver como que você paga essa moto aí com 50% de entrada, em 48 pagamentos, né? Também vou jogar aí com 7 mil, com 7 não, com 10 mil reais de entrada e com 4 mil reais de entrada, três planos de pagamento para você ter uma noção, né galera? Como que faz para pagar, é uma moto que você compra em 48 vezes hoje, com uma taxa média aí de aproximadamente 2.3 ao mês, essa taxa muda de acordo com o crédito score de cada CPF, tá bom galera? O preço também pode oscilar, você pode estar vendo esse vídeo daqui a um ano, às vezes já até vendeu a moto, tá bom? É mais para você conhecer e ver como que faz para uma moto dessa caber no seu bolso, a Cruzin da Dafra 150, uma moto linda, uma das scooters mais bonitas que tem no mercado hoje, tá bom? Deixa eu contar para vocês um pouquinho, é uma moto leve, ela pesa 130 quilos apenas, o tanque é de 6 litros, ela tem 12.5 cavalos de potência, o torque de 1,22 kg e o câmbio CVT automático, olha só, o painel é digital, tem tomada USB 12 volts essa moto, tá? Ela tem luzes de posição em LED, rodas aro 14, porta-objetos e freios CBS, é uma tecnologia diferente de freio, eu gostei bastante o banco também, ó, da Cruzin, ó, confortável para andar de 2, tá galera? Super confortável, um painel bonito, que moto sensacional, galera, olha aqui, que coisa mais linda a Cruzin, galera, se você está pensando em comprar uma moto, compra uma Cruzin dessa daqui que você vai se surpreender, galera, olha essa moto, que moto mais linda, aonde que tem uma tecnologia assim, ó, toda em LED, DRL, ó, só a Dafra mesmo, galera, eles investem no acabamento das motos, ó, olha que bonito, vale mais a pena, galera, galera, pondera, porque, olha, o conforto está aqui, completinha, como é ruim, galera, não é segredo para ninguém, eu tenho a minha Titan, deixa eu desligar aqui, galera, eu ando, vocês sabem, ela está aí no canal, é a moto que não tem marcador de combustível, a moto que não tem indicador de marchas, no caso, essa aqui não tem nem câmbio, então, essas questões, esses detalhes, ajudam muito na condução, né, galera? Então, assim, vale mais a pena, às vezes, você pagar um pouquinho, vamos dizer, até mais numa moto dessa daqui, ou menos, né, porque as concorrentes são mais caras, e você pega uma moto completinha, para você andar na cidade, não tem coisa melhor, Cruzin 150 automática, outra coisa, galera, é 30, 35 km com 1 litro de gasolina, tá bom? A Cruzin 150 automática, está um show, tem bagageiro, porta-objetos, tá? Moto linda, às vezes, a gente não mexe muito, galera, essa moto está à venda, é zero quilômetro, né, pode ser sua, e, às vezes, a pessoa, o próprio proprietário da loja, gentilmente permite a nossa entrada, nossas gravações, então, a gente não abusa, porque, assim, a gente é parceiro aqui do canal, não vai ficar, né, corre o risco de deteriorar uma moto, uma coisa ou outra, então, a gente não gosta muito de pôr a mão, porque a moto é zero quilômetro, né, galera, e tem seu valor de mercado aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, conhecendo um pouquinho da Cruzin 150, um forte abraço, galera, tamo junto, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!